No vídeo de hoje a gente vai treinar muito a nossa coxa pra gente chegar e conseguir pular montanhas, galera. Literalmente a gente vai pular montanha e até mesmo vamos pular a maior montanha do mundo. Isso mesmo, a gente vai pular o Monte Everest, galera. Então já pega algo pra comer aí, já bebe alguma coisa, já se inscreve no canal, deixa o like, deixa um comentário aqui. E só bora pro vídeo que hoje eu tô afim de fazer um treino de perna. É leg day hoje, hein, galera? Todo mundo treina perna, só bora. E bom, estamos num jogo aqui que pelo que eu vi ele parece ser o Subway Surfers do Roblox, galera. E eu tô aqui pra gente jogar ele e eu paro aqui e ver até onde eu consigo chegar, né? Então vamos começar aqui, ó. Pula aqui já, já pula aqui já, dá rapidez já, galera. Ó, é o Subway Surfers mesmo. Tá, entendi. Eu tenho que ter força nos pés pra pular. Ih, será que eu vou conseguir aí subir alto aqui? Deixa eu ver, como é que eu upo aqui, né? Primeiramente eu tenho que vir aqui e treinar minha perna, né? Então vamos treinar a perna aqui que vai mais rápido, eu acho. Então vamos clicar o máximo que der aqui, né? Vamos botar o autocliquezinho. Ó como é que ele treina rápido, ó. Treinando, tô treinando, tô treinando, tô treinando. Ativa o modo rápido. Tom, 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 tom. Vai rapidão, hein? Qual tu clique, hein? Aí sim, hein? Toma, 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 toma. Ó o maninho, tá se perguntando. Como é que ele tá tão rápido assim? É, isso aqui é o treinamento das pernas. Olha, ele tá com um Nikezão ali, ó. Tá com um Nikezão diferente, hein? Vou ver se eu pego um tênis diferente. Eu vou chegar em 150 aqui. Beleza, vamos pegar um gift aqui. Pega aqui, pega. Aí, peguei. Ó, tá, vamos voltar lá e vamos correr agora pra gente ver como é que a gente tá, né? Ó, já dá um pulinho, dá um pulinho, dá um pulinho. Vamos ver agora se a gente dá um pulão. Ó, a gente consegue, hein? Toma, pulão. Se a gente clicar, a gente corre mais rápido, né? Toma, 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 toma. Ele pula automático? Deixa eu fazer o teste. Ah, ele pula automático, mas eu acho que eu posso pular mais alto, hein? Ó, se eu ver. Não, acho que pula automático. Não, eu espero que... Não sei. Vamos ver. Ó, se eu clicar rapidão. Ó, ó, ó. Tá, ali eu perco. Beleza, estou com 124 wins. Aí, aqui, Next X Zone requerirmente 100k de treininho, né? Tá, beleza. Deixa eu ver. Daily Chest. Ahn, 2x wins que eu recebi por meia hora. Tá, aí tem o Index. Vamos girar uns ovos aqui. Vamos girar um... Esse é 30 vitórias eu tenho? Tenho. Vamos girar aqui. Vamos girar aqui. Vamos ver o que a gente vai pegar. Tá, pegamos um cachorrinho. Gira de novo. O joguei é bonito, hein? Gira de novo. Vou girar mais uma vez. Tá? Deu. Ih, toma, dog. Tá, vamos ver aqui. Meus pets. Equipe best. Beleza. Agora a gente já vem aqui treinar. Eu venho treinar aqui, ó. Ó, ó a velocidade. Tá, já estamos com 34 wins e 250 de força, né? Tá equipando de 5 vezes agora. Nossa win vai melhorar se a gente for lá agora porque a gente tá com os pets e tá com a poção, né? Ó, o Maninho tá treinando rapidão aqui também, hein? Ó, o Maninho tá disputando com a gente, eu acho. Quem será que tá mais rápido, ele ou eu? Agora eu não sei, hein? Tem um gigantão aqui do nosso lado. Tá, vamos, vamos. Ó, ele cansou, ele cansou, hein? Ele cansou, ele cansou. Vamos lá. Tem que chegar até mil. Agora eu não sei se eu vou logo ou se eu pego umas wins pra melhorar nossos pets. Eu acho que eu vou pegar umas wins pra melhorar nossos pets. Então vamos lá. Vamos lá? Que aqui, ó, a gente vem clicando e vai rapidão, ó. Toque, 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 toque. Vai pular? Pulou, pulou, pulou. Vai pular dessa lixeira? Pulou. Eita! Será o que é o máximo que eu vou conseguir pular? Hum, eu vou tentar, eu vou tentar ir no máximo, hein? Ó, pegamos 700 wins. Então aqui a gente já consegue girar vários. Tem como girar 8 aqui? Tem que comprar, ó. Se eu girar 3 aqui, vamos ver. Pra girar 3, é 400. Não, vamos girar no automático. Tá, se eu botar aqui o T, aí ele vai automático sem precisar de gamepad. Pelo menos isso, né? Vamos ver se a gente pega um petzão bom aqui. Ah, mas demora, hein? Ó, pegamos o urso, já é um pouco melhor. Outro urso. Vamos ver qual que a gente vai pegar agora. Outro urso? Três ursos? Tá bom, né? Tá bom, vamos parar aqui. Vamos parar por aqui, que a gente equipa a best. E vamos ver quanto que a gente vem no treino aqui, né? 8 de cada vez, ó. Tá, já deu uma melhoradinha. Deu uma melhoradinha. Tem como dar rebirth aqui? Shoes. Ó, tem como a gente pegar uns tênis diferentes. Pera aí, vamos ver os tênis aqui. Agora a gente pode treinar aqui, ó. Beleza, enquanto isso eu vou vendo os tênis. Esse daqui custa 250 wins, 1000 wins. Comprar. Comprei ele. Não comprei? Ah, não, eu não tenho 1000 wins. Eu tenho 1000... É força que eu tenho. Tá, vamos treinar aqui pra gente subir um pouco mais. Ó, aquele maninho já tá em 15k já, hein? Tá subindo rápido o homem. O homem tá subindo rápido. Tá, vai. Vamos treinar um tantinho aqui. Ó, a rapidez do autoclique. Tá, beleza. 7 mil. Tá, beleza. Vamos tentar agora. Vamos ver o que é esse grift aqui. 5 minutos de luck. É, ready. Tá. Agora a gente vai e vai treinar aqui. Vai treinando. Vamos correr aqui pra ver aonde a gente vai. 3... Ó, estamos ganhando vitória aqui pelo menos. 70, 80, 100. Ganhando de 15 em 15, hein? Ó, já pulamos ele se lixão. Vamos ver se a gente vai conseguir pular os carros agora. Ó, estamos pulando o carro pelo menos. Toma, toma, toma. Caminhão a gente não vai pular não. Pulamos? Toma, pulamos o caminhão também. Rapaz, qual que é o máximo pra gente chegar lá? Eu nem preciso apertar pra frente, né? Eu tô apertando o W aqui pra ir pra frente. Dois carros, pula também? Nossa senhora, a gente tá muito forte. Já posso comprar aquele tênis lá que eu queria. Beleza. Ó, tô no máximo speed aqui. Tá. Dois caminhões a gente não vai pular não. Tem como não? Dois caminhões tem como não. Tem? Ah, a gente já tá... Caramba, véi. Dois caminhões a gente tá pulando. Ó. É bom que a gente ganha muito mais vitórias, né? Só que aí demora mais a ganhar também, ó. Estamos ganhando 300 vitórias. Tá, vamos ver até onde a gente vai chegar. Pula esse caminhãozão aqui. E a gente chegou ao final? Chegamos ao final. Beleza. Vamos pegar um tênis diferente aqui? Esse é 1000, esse é 10k. Então eu comprei o de 1000 e equipa, né? Já tá equipado? Agora a gente treina aqui, né? Agora a gente treina. Ó, dá mais treino pra gente esse tênis? Eu acho que não, hein? O tênis não dá mais pra gente, não. O negócio agora... A gente abriu os pets que a gente tá com... Tá com a poçãozinha, né? Deixa eu abrir aqui. Esse aqui é 500 vitórias? Ah, eu vou abrir esse. Eu vou abrir esse. Ainda mais que a gente tá com a poção aqui. Dá pra abrir 4. Vai. Tá. Só tá vindo os tiquem. Não quero tiquem. Meu Deus, só vai vir esse? Meu Deus, só veio esse. Vamos ver aqui. Ele é melhor que o urso, pelo menos? É, ó. Ele dá 2.4. O urso dá... É a mesma coisa, na verdade, né? Crafty Owl. Beleza. Equipe Best. Vamos ver aqui. 3.6, 3.6. Ó. A gente vem treinar aqui. Já dá 106 por vez. Beleza. Tá melhor. Tá melhor. Já já a gente vai pegar 15k pra passar ali. E chegar no... 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 Naquele outro de treino ali, hein? Ó. 8, 9. Chegamos. Agora a gente treina aqui. Ó. Aqui a gente ganha de mil e mil. 27, 28, 29, 30. E pra gente passar pro outro ali, a gente tem que ter 100k de força. Eu já vou treinar pra passar pra lá, galera. Não vou nem... Não vou nem ficar muito enrolando aqui nessa primeira fase aqui, não. Que a gente já tá em 67. Vamos treinar aqui pra gente ir lá pro lado de lá, já. Porque o lado de lá é o melhor. Ó. Tamo chegando. 90k. E 100k. Chegamos. Beleza. Já vamos passar pra cá, ó. Ó. Já fomos, já. Chegamos. Beleza. E aqui a gente já pula outras coisas. Vamos fazer o teste de pulo aqui pra ver antes que a gente chega. Nossa, mas é só... Não conseguimos nada. Nada, nada, nada. Tá, vai. Vamos treinar aqui que dá 5k de cada vez. Vamos pegar 500k. Pegando 500k, a gente tenta passar ali pra ver o que a gente consegue ganhar. Porque a gente tá com 23 minutos de... 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 De double vitória, né? E tem 1 minuto e 44 aí de... De double luck. Então a gente tem que aproveitar essa luck aí também. Eu já vou logo... Terminando aqui, vou passar ali e ver se eu pego umas vitórias e já giro um pet já. Pegamos aqui, beleza. 500k. E a gente vem aqui, ó. Vamos ver se a gente passa pelo menos desse primeiro. Passamos. Ó. Já ganha de 25k. De 25k cada vez. Bem melhor. Beleza. Tá. Desse aqui a gente não passa. Vamos ver os tênis aqui. 10k. 50k. 100k. Vamos comprar os de 100k aqui e botar pra ir de novo. Que a gente passa rapidinho e... E pega mais... Como que fala? Pega já um pet aqui. Cadê? Pet. Cadê os pets aqui, ó. Custa quanto? Custa... 300k de vitória? Vamos ter que passar aqui mais vezes então. Vai ser rapidinho, né? Porque clicando rapidão assim, ó. 75k aqui, né? A gente não vai passar. A gente vem aqui, ó. Pegamos já. Aqui já dá pra girar um pet. Aproveitar essa sorte aí. Vou tentar girar dois, hein, galera? Tem que pegar 600k. Tá. Vai dar. Vai dar. Vai dar. Passando daqui eu nem preciso esperar. Só dá um go back aqui, ó. Tá. Beleza. Vamos girar aqui dois. Gira o primeiro. Do cacto. Camelo. Gira o segundo. Gato da areia. Equipa craftial. Equipe best. Esse daqui tá 6.7k por cada vez que a gente passa. Vamos girar a roleta aqui também. Por que que não tá indo? Tô lagado? Acho que eu tô lagado, hein? Tá. Vamos treinar um pouquinho mais. Aí já vem 7k de cada vez. Por que que a roleta não tá indo? Tá. Vamos pegar aqui então, né? Pega 2x1s. Cyberbeer. Cyberbeer é bom, será? Vamos ver. 6.0. Equipe best. O Cyberbeer é bom pra gente, ó. Tá. Tá indo de 8k em 8k. Vai pegar um milhão rapidinho. Um milhão já pegamos, na verdade, né? A gente tem que pegar aqui dois milhões pra ir pro lado de lá. Nossa. Só que agora eu já consigo farmar uns pets ali. custa um milhão e quinhentos mil de vitórias pra gente pegar ele. Vamos ver se eu vou aqui agora. Vamos ver se a gente consegue. Ó. 25k. 300k. Daqui vai pular? Pulou. Pulou. Mais 50k. Tá. 550 vai pular a casa? A casa não pula não. Eu vou treinar mais então. Tem poção de 2x treino? Vamos ver aqui, ó. Mais dois pets. Triple hatch. Lucky VIP. Fast hatch. Super luck. Imité de pets. 2x. Força aqui, ó. É 99. Será que a gente pega? Eu acho que eu vou pegar, hein? Eu acho que eu vou pegar esse 2x força aqui ou não? Melhor não. Acho que é o melhor não, né? Deixa eu ver. Se aqui vem. Aqui vem. Um 2x win só. Um 2x força. Esse aqui eu não sei o que é. Tá. Não pega nada não. Então vamos treinar aqui e pegar 200 logo. 200 não, né? 2 milhões. Aí, pegamos 2 milhões e já treina daqui, ó. Por que que não tá treinando? Ah, requerer é de 2 milhões. Por que que eu já tô com 2 milhões? Por que que não vai? Aí, agora vai. 17k de cada vez, ó. Eu já posso até pegar esses outros aqui, ó. Esse tênis aqui, ele custa 5 milhões. Ah, não posso pegar não. Vamos treinar aqui pra ver se a gente consegue aí pegar logo. Não tem como nem botar pra treinar automático, né? Geralmente tem como. Esse daqui não tem como não. Tá. Eu vou pegar uma poçãozinha assim, galera. Eu vou pegar uma poçãozinha aqui de 2x força por meia hora. Pra gente treinar aqui e voltar forte. Então, só bora. Pegar essa poçãozinha aqui, beleza? Foi. Agora sim, ó. Agora vai. Agora vai. Pegar 15 milhões aqui pra gente ir pro próximo. Na verdade, eu vou treinar um tanto aqui. Até 5 mil? 5 milhões? Treinei até 5 milhões pra gente pular as coisas aqui. E depois a gente farmar, pegar uns pets melhores, né? Pra ajudar mais a gente ainda. Beleza. 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 A casa. Vamos passar da casa? Passamos da casa. Passamos de outra casa. Eu quero ver o máximo que a gente vai conseguir pular. Vamos pular o quê? Um avião? Ó. 200k de cada vez. Essa casa aqui é maior. Será que vai dar? Não deu. Não deu. Não deu. Perdemos na segunda casa ali. Mas já vamos... Aqui é 1 bilhão. Vamos gerar um desse aqui, ó. Enquanto isso, a gente treina. Pegamos um pig aqui. Equipe best. O pig dá 6.0 também, ó. 38k. Cada vez que a gente vai. Beleza. Então eu vou tirar um tempo aqui pra eu fazer meu treino, né? E depois eu volto com vocês pra gente ficar mais forte ainda. Então só bora. A gente pular umas coisas aí. Beleza. Estamos com 38 milhões aqui. Já pra passar pro lado aqui. Então só bora. Deu um locket aqui. Chegamos, né? Chegamos. Toad to start. Aqui a gente não vai pular nada, né? É. Não vamos pular nada. Beleza. Tá. A gente tem 35 milhões. E pra farmar aqui, ó. 30 milhões pra pegar ali alguma coisa. Então vamos farmar aqui, né? Ó. Agora eu acho que vai. Será que vai? Com 40 milhões? Dá pra gente ver? Ó. Pelo menos aqui a gente pula e ganha, ó. 2.1 milhões de vitórias. Vou pular uma montanha agora? Será que dá pra pular? Acho que não vai dar não, hein? Ai, deu não. Deu não. Deu não. Vamos ter que treinar mais. Mas aqui, ó. 10 milhões. Tá. Se eu treinar um pouco mais, eu consigo aí uns pets melhores pra gente conseguir pular aquela montanha ali, né? Então só bora. Beleza, galera. Tô treinando aqui. Já estou com 165 milhões. Eu peguei um outro tênis desse aqui também. E vamos testar aqui se o negócio vai ser bom ou não, ó. Já pulamos aqui, pulamos aqui, pulamos aqui. Vamos ver. Que eu quero pegar um pet melhor também. Ó. Já estamos pulando até a montanha. Estamos pulando até a montanha. Será que a gente pula a montanha de neve? Até a montanha de neve ali, hein? Vem que a gente vai pular o Everest? Possível. Ó, ó. Isso aqui é tipo o Everest, não é? Pulamos o Everest. Que isso? É o maior pulo do mundo. Vai pular um monte Everest. Ó. Que isso? Passamos? Não. Tem mais uma outra maior, né? Aquela dali eu acho que a gente não passa, não. É, não passamos, não. Ficou com 56 milhões. Tem tênis melhor? 30 milhões e 100 milhões. Vou pegar esse de coisa aqui. Vou passar de novo aqui, né? Que aí vai bem mais rápido pra gente, ó. Que aí a gente consegue pegar... É... Vou tirar um pouco do som aqui, hein, galera. Tirar um pouquinho do som aqui. Que eu não aguento mais esse som. E vamos só pular aqui agora. Agora é o momento de pular. E a gente já consegue girar um pet lá. Pelo menos... É isso que eu queria. Girar um pet, né? A gente está com o dobro de vitória aqui também. Isso vai ajudar a gente bastante. E eu peguei esse dobro de vitória aqui no gift de ficar online, né? Beleza. Não passamos desse. Gift aqui. Qual que é o próximo? Mais 20. Essa engrenagem é o quê? Common Cogs. Não sei o que é. Mas a gente vai vir aqui, ó. E vai girar um desse aqui. E ver o que a gente pega. Ó, pegamos um Snow. E ele é raro. Equipe Best. Ele dá 18x pra gente de força. Vamos treinar aqui pra ver quanto a gente ganha agora. 600 mil cada vez, hein? E a gente tem 47 milhões ainda. Dá pra girar outro aqui, não dá? Dá pra girar outro. Vamos girar então. Aproveitar, né? Aí veio um raro agora. Equipe Best. E vamos treinar aqui pra ver, ó. 700 mil cada vez que a gente treina. Aí tá melhorando. Tá melhorando. Já já a gente tem que chegar em 1 bilhão pra ir pro lado ali. Então a gente teria que melhorar as coisas aí, né? Eu acho que eu vou dar uma treinada. Treinada não. Vou dar uma jogada. Uma pulada aqui nos coisas. Pra gente chegar aí a pegar uns pets melhores e deixar ele shine ali, ó. Deixando ele shine vai ser top pra gente. Porque a gente vai ganhar bem mais rápido. Ó, com esse daqui eu acho que a gente já consegue vir aqui e pular aquelas montanhas. Todas, né? Vamos só pular aqui agora. Ó, a gente tá pulando tudo. Ó, a velocidade. Toma esse pulo. Toma esse pulo. Toma esse pulo. Toma esse pulo. Aí vai pular o Everest. Toma. Pula o Everest. Toma. Pula o Everest. Beleza. Pula o Everest. Pula o Everest de novo. Pula o Everest mais uma vez. E agora tem outra montanha que a gente vai pular também. Pulamos ela também. É mais 9 milhões aí de vitória pra gente. Pulamos de novo. Mais 9 milhões. Pulamos mais uma vez. Mais 9 milhões. Mais uma vez. E a próxima é o quê? É dessa também? Tá bom. E agora a próxima é um Everest maior ainda. Acho que a gente não pula não, hein? É. Não pulamos. Beleza. Farmei 115 milhões. Aí o que eu faço? Eu vou comprar um tênis aqui de 100 milhões pra ir mais rápido. E a gente vai ir de novo. Ó, que aí agora vai bem mais rápido, ó. E a gente vai farmando, porque farmando assim a gente pelo menos consegue aí mais coisas. Mais vitórias. A gente tem que pegar uns tênis rápido mesmo pra fazer vitória rápido. Fazendo mais vitória, a gente pega pet melhor, pet melhor, a gente treina e fica mais forte. Treinando fica menos forte, a gente passa aqui mais rápido e vira um ciclo, né? Vira um ciclo. Então vamos lá, vamos passando. Ó, beleza. Farmei 300 milhões aqui. E a gente vai abrir dois desse daqui, Magic Egg, hein? Vamos abrir dois desse Magic Egg aqui, porque ele é Magic e... Ah, veio comum. Não vem comum. Não vem comum. Eu quero melhor. Melhor do que comum. Incomum. Já é aceitável. Já é melhor do que comum. Equipe best. Ó, 18x, 14x, 16x, né? Tá. A gente vem treinar aqui, ó. Dá 900. Não dá nem um milhão ainda de cada vez. Então a gente tem que farmar mais ainda. Pegar uns pets ainda melhores, hein? Ó, o que eu vou fazer? Deixa eu ver aqui. Tênis. Esse tênis aqui é um bilhão de vitórias. Ah, é muito pra gente ainda, né? Um bilhão? Eu tenho 15 minutos ali de porção de dobro de força, né? Eu acho que a gente consegue, hein? O que eu vou fazer? Eu vou ficar farmando aqui agora, ó. 300 milhões. A gente vem correndo aqui, ó. Faz rapidão, né? Faz rápido esse. Eu vou deixar fazendo aqui até farmar um bilhão de vitórias. Quando farmar um bilhão de vitórias, a gente vai pegar aquele pet, aquele tênis. Pegando aquele tênis, a gente vem e faz aqui rapidão pra pegar um pet melhor e depois treina, né? Então, só bora lá. Vou farmar um bilhão aqui agora rapidão. E beleza, galera. Pegamos aqui um milhão. Um bilhão, na verdade, né? Ó, vamos ver. Tem outro aqui pra pular. Vamos pular. 23. Essa daqui a gente passa também. E próximo aqui, se for gigantão, a gente não passa. A gente não passa desse aqui, né? Beleza. Vamos voltar. A gente pega um tênis aqui desse. Compra. Ó, que agora a gente vai bem mais rápido, ó. Agora vai na rapidez danada. Agora, rapaz. Agora é rapidez aqui pra pular as coisas. Ó, mais 3 milhões que a gente tá ganhando aqui. No próximo é mais 5 milhões. Depois, mais... Depois desse, eu acho que é mais 15 milhões. Ou é 20 milhões? Eu acho... Não, eu acho que é 15. Ou é 10. Não, é 9.5. Eu errei das duas formas. Tá, mas tá. Depois passando disso aqui, a gente ganha mais 20 e poucos milhões. Depois dos 20 e poucos milhões aí, eu não sei porque eu não passo ainda, né? A gente já tá com tênis aqui que faz as coisas bem mais rápido pra gente. A gente vai passando mais rápido. Agora, a gente tem que pegar uns pets melhores pra treinar. Que a gente tem 7 minutos aí pra aumentar aqui a nossa força, né? Aumentar a nossa força e pular aí. Chegar lá no finalzão. Ó, aqui a gente já não passa. Beleza. Tá, mas aqui eu já consigo girar um pet desse aqui. E quando gira, eu já vou aqui, ó, clicando pra frente. Que a gente ganhou daquele angel lá. Vamos voltar, porque a gente já tem 150 milhões. A gente gira ele de novo. E vamos ver. Veio de novo ele. Aí a gente vem aqui, ó, no shiny. No golden. Não tem o golden. Tá, mas aí eu venho aqui, ó. E dou um craftial aqui, ó. Aí, equipe best. Ele já vem aqui pra 24x. Esse tem 18x. E esse 18x. Tá, beleza. Aí a gente vem treinar aqui agora. Agora o negócio já fica, ó, 1 bilhão e 200 cada vez que a gente treina. E pra treinar no outro ali é 2 bilhões. É 1 bilhão, né? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou treinar mais aqui até chegar em 1 bilhão. E quando chegar em 1 bilhão, eu volto que a gente vai pular aqueles negócios lá. Beleza, galera. Treinei aqui. Cheguei a 3.7 bilhões. E agora é o momento. Deixa eu pegar aqui. Que tem coisa pra gente pegar aqui, ó. Mais 75 vitórias aqui. Beleza. Não é tão coisa aí, não, né? Tá, beleza. Vamos lá. Vamos lá que agora a gente passa aqui rapidão. E farma aí vitórias. Vamos ver até onde a gente vai chegar. Porque aproveitar esses 3 minutos aqui que a gente tem de dobro de vitórias, né? E eu acho... Eu não tenho certeza. Eu acho que a gente tá no final do jogo já. Eu não tenho certeza. Eu não vi mapa nenhum ali pro lado. Mas vamos ver aqui se a gente consegue passar aqui das montanhas, né? Essa montanha aqui foi. Só falta a última lá que eu quero ver. Que é a montanhona que é tipo o Monte Everest, né? Eu quero ver se a gente vai passar do Monte Everest ou não. Ó, é essa daqui? Não lembro se é essa daqui. Vamos ver. Deixa eu pular pra eu ver o dinheiro. Não, é a próxima. Depois dessa daqui ainda, eu acho. Ó, 23 milhões. Deixa eu cancelar aqui o que mandaram a trade. Acho que é a próxima aí, ó. Essa daí. Vamos ver. Pulamos, hein? Deu 32 milhões. Pai, 32 milhões. Em um pulo só. Lá no início, se eu ganhasse 32 milhões assim, eu já ia ficar como? Nossa senhora. Tô rico de vitória. Tô rico de vitória. Tá, vamos passar essa daqui. Depois dessa daqui tem alguma coisa? Nem carrego. Hoje é tão rápido que a gente tá. Demora carregar. Passamos. Chegamos ao final aí. Não, deixa eu cancelar aqui pra eu ver. Deixa eu pegar aqui um luckzinho. Pega, 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 pega. Aí, pegou. Pronto. Deixa eu ver. Ó, pra cá não tem mais nada não. Chegamos no final já. Que rápido que a gente chegou no final desse jogo. A gente já pulou tudo aqui, né? Já pulou tudo também. Tá, deixa eu abrir mais dois desse daqui. Tá, beleza. De novo esse bicho. E pegamos um épico agora. Over Dragon. Over Zever Dragon. E esse dá 28x. 24, 18. Ó, esse daqui tá. Dá bom, hein? 28. Dá quanto? Tô agora clicando aqui? 1.8 milhões. 1.8 milhões. E a gente zerou basicamente o jogo, né? Aí não tem patch shine. A gente não tem patch shine. E aqui eu não consigo abrir. Mas a gente zerou o jogo aí. Caramba, véi. Foi rápido até, ó. Agora a gente pula tudo aqui. Até o Monte Everest. E se tiver, a gente pula sem problema nenhum. Ó. Ó, 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 ó. Beleza. Pula, pula. Olha lá, ó. O Monte Everestzinho. Depois vai vir o Monte Everestzão. E bom, vou finalizar por aqui, galera. Porque não tem mais pra onde a gente avançar, né? Já meio que zeramos o jogo aí. Foi bem rapidinho. Demorou só um pouquinho pra gente farmar. Mas gostei aí, gostei. Divertido, diferente, né? Achei ele bem diferente dos outros. Que a gente farma corrida pra tênis pra correr mais rápido. E eu nem vi o tênis como é que tá, né? Pera aí, deixa eu pausar aqui. Pausar aqui. Deixa eu ver o meu tênis. Ah, nem me nem mostra na skin direito. É um tênis meio roxo assim, ó. Olha esse dragãozão cheio de olho. Mas é isso, galera. E a palavra de hoje é pulo. Comenta pulo pra eu saber que você assistiu até o final. E olha só, tá mostrando que eu sou noob aqui. Eu não sou noob não, rapaz. Já pulei tudo, já zerei o jogo. Como é que tá mostrando que eu sou noob? E eu duvido você clicar em um desses dois vídeos aqui. E eu duvido você clicar em um desses dois vídeos aqui.